Olá, você sabia que mesmo com o aumento da frota de veículos automotores nos últimos 10 anos está havendo diminuição das emissões de poluentes? Os dados estão no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com o Rudolf Noronha, gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço o convite. Bom, para a gente começar, de quanto foi a redução na emissão de poluentes? Vocês têm esses cálculos? Sim, o inventário exatamente vem quantificar isso, que são reduções muito substantivas. Por exemplo, o CO, que é o poluente mais grave, um poluente letal, teve uma redução de mais de 50%. Outros, como os hidrocarbonetos, os materiais particulados, chegam a 45%, 46%. Os óxidos de nitrogênio, que são graves porque são precursores do ozônio troposférico, chegam a quase 15% de redução. Isso é importante a gente comparar esses números com o aumento da frota, como você já disse. Quer dizer, a frota brasileira, nesse intervalo de 10 anos, dobrou. Nós chegamos agora a mais de 40 milhões de veículos. E mesmo assim, nós estamos conseguindo uma redução muito acentuada na emissão dos poluentes no Brasil. Agora, quando a gente fala de poluentes, qual é o impacto deles para o meio ambiente e também para a saúde, para a nossa saúde? Isso, são muitos impactos. O CO, por exemplo, é o monóxido de carbono, é um gás letal. Vocês lembrem antigamente, nos anos 80, anos 70, tinha aqueles filmes que a pessoa se trancava na garagem, ligava o carro e morria? Ela morria por causa do CO. Um ambiente muito saturado de CO, de óxido de carbono, monóxido de carbono, ele mata em 3 minutos. Isso, nos anos 80, era um problema gravíssimo e, nesses anos todos de programa de controle de poluição veicular, nós baixamos muito essas emissões. A questão do enxofre no combustível, das emissões de enxofre, que causam a chuva ácida, causam aumentos de material particulado, causam uma série de problemas respiratórios. Hoje, já há comprovação de que alguns poluentes, através dos pulmões, chegam na corrente sanguínea, causam distúrbios cardiovasculares, são causadores de câncer, de asma. As populações mais afetadas, como crianças e idosos, têm um enorme problema em épocas secas, em cidades grandes, com asma, bronquite. Então, a redução da poluição é, hoje, uma das nossas principais batalhas em termos de meio ambiente urbano. Realmente, a gente tem que travar uma batalha intensa contra a emissão de poluentes e os veículos são uma das fontes principais de emissões de poluentes no Brasil. Quem mais que entra aí nessa conta, além dos veículos, entre automóveis, motos, ônibus? Os veículos todos, esse inventário, ele quantifica a emissão de todos eles, as motos, os veículos pesados, que são ônibus e caminhões, e os veículos leves, os carros de passeio, os comerciais leves. Além dos veículos, são importantes fontes de emissão, as indústrias, e temos também as fontes que vêm do campo, queimadas, incêndios florestais, também tem um impacto grande em certas regiões, na poluição das cidades, principalmente em áreas do centro-oeste e do norte, estados como Mato Grosso, Acre, Rondônia, tem muito problema de poluição urbana gerado no campo. Mas, nas mega cidades brasileiras, nas grandes cidades do sul, do sudeste, do nordeste, a grande fonte é veicular. Isso realmente é a principal fonte poluidora hoje no Brasil. Nós já tivemos uma proporção da poluição industrial maior, mas hoje, você veja, a grande indústria não está mais no centro urbano. Ela procura uma lógica de distribuição da matéria-prima, então hoje você encontra muitas grandes indústrias em cidades menores, nas estradas, elas saíram da grande cidade. E o que ficou na grande cidade? Os veículos, automotores. E cada vez mais. Então, em 10 anos, a gente dobrou essa quantidade de veículos e, graças ao nosso programa de controle de poluição veicular, felizmente, a emissão de poluentes vem caindo substancialmente. Mas isso não nos leva a arrefecer o controle. Pelo contrário, a situação no Brasil ainda é grave. Acho que, com certeza, ainda é um dos grandes problemas do meio ambiente urbano no Brasil. É a questão da poluição atmosférica e nós temos que continuar reduzindo cada vez mais a poluição via veículos. Como é que isso se dá? A poluição dos veículos, ela se dá, a diminuição da poluição, por melhores combustíveis e, por outro lado, melhores motores. Então, a tecnologia tem papel fundamental aí nessa redução. A tecnologia é tudo. Então, nós temos apregoado também que, nos últimos anos, esse programa começou em 1986. É um programa que vem passando aí por diversos governos, sempre com muito êxito. E hoje a gente está colhendo os êxitos desses 28 anos de programa. Porque é um programa de longo prazo. Porque você veja, à medida que os veículos novos vão entrando no mercado, é que a gente vai usufruindo dessas novas tecnologias. E houve no Brasil uma verdadeira revolução industrial silenciosa nesses últimos anos, em função das normas ambientais. Então, o nosso combustível hoje é um dos melhores do mundo. A indústria de combustíveis no Brasil se transformou completamente em função dessas normas ambientais. Os motores fabricados no Brasil hoje são os melhores do mundo. Os de motocicletas em particular, esse ano começou uma nova fase do nosso programa de motocicletas. Nós estamos produzindo as melhores motocicletas do mundo em termos ambientais, a partir desse ano. Isso a gente afirma com muita convicção. E isso tudo significa novos investimentos na indústria, criação de empregos. E isso acho que não tem sido muito sentido que, além da questão ambiental, essas normas ambientais têm um impacto muito grande no desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial do Brasil. O que mais que o inventário mostrou? O inventário tem demonstrado o acerto das medidas de combate à poluição. Para os veículos pesados, nós começamos há três anos atrás a fase 7. Então, vem lá que o veículo pesado, ele no máximo pode emitir tanto de monóxido de carbono, tanto de material particulado, tanto de hidrocarboneto. Vem tudo muito bem detalhado. Então, a indústria automobilística e de combustíveis, de posse dessa informação, toma as providências para adaptar seus projetos de motores e de combustíveis. Complementarmente à nossa atividade no Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional do Petróleo, em função do limite máximo de emissão, determina, especifica os novos combustíveis. Então, ela especifica como vai ser o novo óleo diesel, como vai ser a nova gasolina, para que atenda aos limites máximos de emissão. Então, essa regulamentação toda, esse aparato regulamentador, ele dá a segurança jurídica para que a indústria faça investimentos de bilhões e que atenda, então, às determinações ambientais. Agora, como é que ficam os veículos antigos? Os veículos antigos, e todo veículo novo um dia vai ser antigo, é o outro lado dessa história toda. Porque a nossa preocupação é muito grande no sentido da manutenção desses veículos. Nós sabemos que eles saem da fábrica numa condição excepcional de qualidade. E depois, como é que é dada a manutenção desses veículos? Por isso que também o Conama instituiu no Brasil os programas de manutenção veicular, de inspeção e manutenção, que são programas que são de responsabilidade dos governos dos estados. E hoje é um programa que existe no estado do Rio de Janeiro, já desde os anos 90, com muito êxito. E tinha também na cidade de São Paulo, está havendo alguma mudança lá. E em outros estados esse programa ainda não começou. E para nós, do governo federal, é uma preocupação muito grande. Porque são esses programas estaduais que vão garantir a manutenção desse padrão de emissão baixo que o Conama estabelece. Então, é importante a gente sensibilizar os governos estaduais para que instituam os seus programas de inspeção e manutenção que são importantíssimos para a qualidade do ar das grandes cidades. Esse inventário, esse monitoramento, ele deve ser feito de quanto em quanto tempo? Olha, nós fizemos, essa foi a segunda versão. Nós acreditamos que seja o ideal que a gente faça um novo inventário a cada quatro anos com revisões intermediárias a cada dois. O que nós observamos nesse agora é que as estimativas do primeiro inventário estavam corretas. E que houve um acerto grande nas últimas fases do Proconve que já foram desenhadas com base nas informações do primeiro inventário. Então, a gente está imaginando que agora a cada quatro anos nós estamos, inclusive, enviando uma proposta de um programa nacional de inventários que contemple, além dos rodoviários, os ferroviários, o aquaviário e o aéreo. As outras instâncias de governo já têm feito seus inventários também. A NTT, por exemplo, já lançou o inventário do ferroviário, a ANAC já trabalha no inventário aéreo e a ANTAC no inventário do setor aquaviário. E é importante conhecer a realidade até para tomar devidas providências, né? É perfeito, é exatamente isso. A grande utilidade do inventário é que ele seja um instrumento para a decisão de quem é que está. Qual o poluente que tem aumentado mais? Qual é que tem mais afetado as grandes cidades? Onde é que a gente precisa agir com mais rigor? Então, isso, o inventário está nos dando esse quadro com muita clareza. Bom, agora a gente sabe que a frota de veículos vai continuar aumentando, né? Como manter, então, esse padrão de queda, essa tendência de redução? É, veja, isso que você está colocando agora é extremamente importante, porque, de uma certa maneira, esse programa tem tido tanto êxito e a gente está chegando nos limites da tecnologia. Quer dizer, no começo do programa, as emissões eram muito altas. Então, houve uma redução muito impactante naqueles primeiros anos. Para você ter uma ideia, só para falar no teor de enxofre do ódio diesel, que é sempre tido como uma referência, né? É um número que sempre chama muita atenção. Nos anos 90, nós chegamos a... nós tínhamos um diesel com 13 mil partes por milhão de enxofre. 13 mil. Hoje, já está em 10. Não 10 mil, 10 mesmo. Então, foi de 13 mil para 10. Agora, para onde mais nós vamos, quer dizer? Já está praticamente... Esse é um óleo diesel de baixíssimos teores de enxofre. Se a gente agora, de 13 mil, a gente chegou a 10. Se a gente vai agora para 8, para 7, e 10 é o limite máximo da especificação brasileira, mas a gente já sabe que chega lá no posto de gasolina mesmo com 8, 7%. 8, 7 ppm de enxofre. Então, a gente está um pouco esgotando o limite da tecnologia. Os combustíveis já são os melhores. Os motores já são os melhores. A frota não para de crescer. Então, é o momento de outras instâncias de governo, junto conosco, principalmente os governos municipais, os governos estaduais, a pensarem na racionalização do movimento das pessoas nas grandes cidades. Então, a gente tem que começar a conversar sobre a questão da mobilidade urbana, da localização das pessoas e dos trabalhos, como é que se dá esse movimento intensíssimo nas nossas cidades, que hoje tem 4, 5, 10 milhões de habitantes. Porque, tecnologicamente, veículo por veículo, já está se esgotando o que se pode ser feito. Está certo. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério do Meio Ambiente. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.